Música Boa noite aventureiros! Hoje estamos aqui em Torres, no 30º Festival Internacional de Balonismo. Música As provas de balonismo começaram cedo para evitar o vento forte. Mas nesse dia, não deu muito certo. O vento apareceu e provocou alguns pousos forçados. Isso, quando conseguiram pousar. Rolou também alguns acidentes leves, e outros que passaram bem perto. Música Olá pessoal, estamos aqui em cima no Morro do Farol, que também é conhecido como Torre Norte. Lá ao fundo, aqui é a Torre Central, e essa mais ao fundo, é a Torre Sul. Essa praia aqui é a Praia Dachau, muito conhecida. Aquela é a Ilha dos Lobos, é uma área de proteção dos lobos marinhos. Lá ao final temos moles, de torres, e aqui é a Praia Grande. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.